Fala, fala galera, voltamos aqui com grandes novidades deste incrível projeto que por meses consecutivos vem dando o que falar aí nas redes sociais, os desenvolvedores estão entregando tudo, inclusive o aplicativo já está lá no grupo, vocês vão ver aqui, está rolando Amas lá na plataforma da Binance, like neste vídeo, estou falando da Evipcoin, se inscreva no canal Gênios, ativem o sininho de notificações junto ao seu celular, assim no nosso próximo conteúdo Evip você já receberá aqui em seu celular uma notificação para acompanhar tudo em primeira mão, você é novo por aqui? Bom, eu estou falando de um projeto galera, onde tem uma incrível plataforma, onde os traders terão acesso a todo o conhecimento do básico ao avançado envolvendo o mercado financeiro, tá? Este conhecimento é transmitido aí de forma simples, aonde os traders recebem por terem aprendido sobre o mercado financeiro através da plataforma. O sistema foi criado aí dentro do que chamamos, né? Lear to Ear, ok galera? De forma simplificada aí, tem o white paper que eu falei para vocês. Pessoal, o projeto está sendo aí muito comentado nas redes sociais, aproveitando aqui também, né? Todos os nossos conteúdos aqui no canal Gênios são de caráter informativo, não recomendativo, ok? Não recomendamos compra ou venda de nenhum ativo, cripto, token, serviço, produto ou plataforma. Nós estamos aqui galera, para levar até vocês aí as informações deste oceano incrível de criptoativos, como eu costumo chamar. Vocês podem ver aqui o nosso Telegram, está bombástico. Nós estamos aí em muitos grupos pesquisando, analisando, para levar as informações até vocês. Aqui tem um videozinho, tá? De uma demonstração do APP, galera. Está muito legal. Tem uma nota aqui também, né? Falando sobre o APP. Fato é que a galera está entregando tudo na EVIP, né? Seguindo ali o white paper, que é o famoso papel branco do projeto. O projeto arrisca, né? O projeto está bem engajado e o melhor, galera, crescendo aí de maneira consistente, né? Sem aqueles famosos, vamos dizer assim, grandes pumps e depois dumps, né? Onde a galera ali, alguma parte fica ali, né? Esperando novamente um pump, né? Para poder voltar ali na posição de entrada. A EVIP não, vem crescendo muito saudável constantemente, porque a galera vem estruturando, né? O que manda no projeto é a parte estrutural e a EVIP vem fazendo isso com excelência. Eu coloquei o link deles aqui do Telegram na descrição. Você consegue entrar aqui com o canal Gênesis e acompanhar todas as informações. Eu falei para vocês que está rolando, né? Amas lá na Binance. Olha só, eu estou na plataforma, de fato, Binance.com. Grande Gui, né? Olha só, Juliano está aqui também. E está rolando Amas, galera. Incrível, né? Olha só que bacana. Teve uma hora e dezesseis. E aí tem até recompensas também. Então, eu quero saber mais. Entrem lá no grupo para vocês acompanhar tudo da EVIP, porque o projeto, de fato, está bem revolucionário, tá? Olhem só. Aqui é o Twitter deles também. Olhem que bacana. Tem o endereço, ó. Muito top, pessoal. O projeto é muito transparente, tá? Tem endereço, tem WhatsApp, tem localização. Os desenvolvedores são públicos, tá? O projeto tem funcionalidade, tem utilidade. Aqui é o site oficial, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. White Paper. White Paper muito bem elaborado, ó. Falando de tudo, tá? De tudo mesmo. Olha só. Tema, visão geral, tá? Olha que legal. Tem aqui tema da cripto. Olha que bacana, tá, pessoal? São muitas vertentes que abrangem aí este projeto, tá? Então, tem muita coisa aqui. Olhem só. Dá para vocês pegarem, né? Na integral, ó. Tem o resumo, tem a economia. VipPay, blockchain, né? VipPay, invista para acessar, aprenda a ganhar, redução estável, aluguel de cota, negoci para ganhar, reflexão de lucro, bater papo, ensino, PVP, planos, votação, berçário, trocar conexões, NFT, sorteios, gestão de desempenho. Galera, muito bem. Olhem isso, galera. Muito bem elaborado aí. Esse White Paper. E olha o que eu falei para vocês. É um projeto muito bem estruturado, que vem crescendo de maneira constante, tá? Isso que é legal, né? Esses dias foram completados aí. Dois meses já de eVipCoin. É isso mesmo. Aqui é o grande app, ó. Nós já temos aqui nosso login, nossa senha, né? E aqui você tem diversas ferramentas. Galera, está muito legal, como eu falei para vocês, o projeto, né? Entregando aí tudo que foi proposto. Tem sala VIP, tem isso. Tem um monte de coisa, galera. Um monte de coisa aí para aprender. Olha, só para vocês terem uma ideia. Eu sempre gosto de falar da eVipPay. É uma stable, né? Que oferecem aí o sistema de pagamento seguro, estável, independente das moedas, né? Fit, como o SD ou eu. A plataforma garante as transações sem preocupações aí com oscilações. É bem legal, né, pessoal? A questão da eVipPay. É bem legal as ferramentas, tá? Que a plataforma oferece. Nós trouxemos este conteúdo aqui para falar para vocês que o projeto segue aí dando passos largos rumo ao crescimento. Vem crescendo de maneira muito constante, orgânica e saudável. Isso que é o mais legal. E também a galera vem entregando aí de fato o que foi proposto. Vem inovando, vem renovando, vem trazendo novidades. Vale a pena vocês entrarem lá no Telegram para acompanhar todas as movimentações e VipPay. Galera, esse foi o nosso conteúdo aqui. O app, ó, está dando o que falar, tá? Vão lá para vocês conhecerem a respeito, se interarem das informações. Se anteciparem aí as tendências do mercado, porque o app e Vip está dando o que falar de fato, né? É, na verdade, o projeto todo. Então, entrem lá no grupo do Telegram, que é gratuito para vocês acompanhar todas as informações. Eu, Gênesis, vou ficando por aqui. Olha só, o roadmap muito bem elaborado, tá, galera? Muito completão, assim como o white paper, ó. Tá? Para vocês verem aí. Já com planos, né? Primeiro trimestre de 2024. Olha lá, segundo trimestre. Tá bem legal. Aqui tá, ó, em detalhes o que eu falei para vocês agora há pouco, tá? Tem e-mail, telefone, Telegram, endereço, localização. Tem o Fale Conosco aqui abaixo. Nós vamos ficando por aqui, ó. Todas as redes sociais aqui também disponibilizadas. Mas como eu ia dizendo, nós vamos ficando por aqui. Um mega grande abraço aí a todos vocês. E até o nosso próximo conteúdo e Vip de caráter informativo. Claro, aqui no Canal Gênesis, galera. Mais uma vez, grande abraço aí a todos vocês. Ah, eu tenho um recadinho aí também muito legal para passar para vocês, né? Vai rolar aí no dia 3, às 20 horas. Amanhã, né? Amanhã aí, às 20 horas. Uma top ama lá no grupo do Telegram, tá? Bem aqui, galera. Vai rolar aí uma top ama, tá? No dia 3, amanhã, tá? Olha só, uma compra acaba de acontecer no momento que estamos gravando o vídeo. O projeto não para, tá? Tá bem bombástico aí. Valeu, galera. Grande abraço aí. Bora para a ama de amanhã, então, às 20 horas. Valeu. Tchau.